O corpo deixou o aeroporto Marechal Rondon, em Varziagrande, por volta de uma e meia da tarde, em um carro funerário. Ele saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por volta das 11 horas da manhã. Quem aguardava por perto se emocionou. Na chegada ao ginásio A.S. em Tucantins, palmas para saudar um ícone do sertanejo nacional. Assim que o caixão foi posicionado, quem estava próximo não segurou as lágrimas. Amigos que o cantor conquistou durante a carreira musical estiveram prestando as últimas homenagens. É um cara super do bem, um cara que todo mundo tem orgulho de falar que é amigo. Um cara ser humano, carinhoso, enfim, não existia o lado, eu sou famoso e ele era gente, como a gente. Quando a gente conheceu, a gente ficou surpreso com a pessoa, que é tudo aquilo que vocês veem na televisão, é pessoalmente. Então, em nenhum momento, ele mediu o esforço para ajudar qualquer dupla que fosse daqui de Cuiabá. O João fez a total diferença na nossa vida, na nossa vida pessoal e na nossa carreira, né? Porque quando você conhece o seu ídolo, você muda totalmente a sua cabeça, entendeu? Então, tipo assim, e o seu ídolo tratar, você igual o João tratou com a gente, não tem palavras, é sensacional. O corpo do cantor chegou ao ginásio AES em Tocantins por volta das 5h30 da tarde e o velório ficou aberto ao público durante toda a madrugada. João Carreiro tinha 41 anos, era natural de Cuiabá, mas morava na capital do estado vizinho, Campo Grande. Era casado, tinha uma filha e esposa. Ele morreu após complicação de uma cirurgia cardíaca. Pouco antes do procedimento, ele postou um vídeo nas redes sociais. Ó, gente, peraí. Meu bem, filma ela. Se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui não, hein? Pode ter uma rosinha aí, de fronzinha. Caramba, velho. Meu coração está despedaçado, mas ao mesmo tempo muito reconfortado, porque eu só ouço de todas as pessoas, da pessoa maravilhosa que o João é. Eu não falo no passado, porque ele vai continuar sendo, porque ele deixa um legado extraordinário para a cultura, para a música, para o coração das pessoas. Para os fãs, eu peço, continuem ouvindo o João Carreiro, continuem levando a poesia do João Carreiro para onde vocês forem, para outras gerações. E a minha gratidão, a minha gratidão total a todos os fãs, porque eu amo todos os que amam meu filho. A última apresentação do cantor foi na virada de 2023 para 2024, em Pedra Preta, região sul de Mato Grosso. Música Música Doeu demais em mim, da doente mais sensação de Deus.